Oi, sou Pedro Nascente, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carmos. Meu grupo de pesquisa é Superfícies, Filmes Finos e Interfaces. Há aproximadamente 10 anos estamos estudando filmes finos de ligas de titânio com aplicações biomédicas. Os alunos de doutorado vêm estudando ligas binárias e ternárias de titânio, nióbio, mobibdênio, zircônio e combinações delas. São ligas à base de titânio e a ideia é o seguinte, o material mais usado em aplicações para substituição de tecido duro é o aço inoxidável 316L. Um outro material bem usado é a liga de cromo cobalto. Esses materiais têm um problema que é a liberação de íons que podem ser prejudiciais à saúde. Normalmente, titânio e ligas à base de titânio são melhores para aplicações biomédicas. Acontece que o custo do material é muito maior do que os usados pelo SUS. Uma opção que o nosso grupo vem estudando é fazer o revestimento de filmes finos de titânio nióbio sobre a superfície do aço inoxidável que é o mais usado pelo SUS. Nós nos preocupamos mais com o ponto de vista de ciência e engenharia de materiais. Então, a gente não faz estudos in vitro ou em vivo. A gente faz só a parte do crescimento do filme e a caracterização do material. Esses filmes são feitos no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que fica vocalizado no Sincroton, em Campinas. A caracterização é feita aqui mesmo, na UFSCar, no Departamento de Engenharia de Materiais, usando várias técnicas espectroscópicas e microscópicas. Então, o interesse do nosso grupo é desenvolver materiais que sejam biocompatíveis e que sejam melhores para aplicações tanto ortopédicas como odontológicas. Legenda Adriana Zanotto